Viram o que estava acontecendo e tentaram jogar água nos cães para afastá-los, mas acabaram acertando o ladrão e piorando mais ainda sua situação. Seis amigos de quatro patas assumem o papel de guardiões, protegendo suas famílias e lares, alertando com latidos e até mesmo correndo atrás dos invasores. O cão não precisa nem mesmo conhecer a pessoa para defendê-la. Basta ver que algo está errado e algum mal está sendo feito, que eles entram em ação, como por exemplo, essa mulher que estava sendo assaltada. Porém, um cachorro de rua a salvou mordendo o ladrão que saiu correndo de medo. Esse outro malandro pulou o muro de uma casa e deu de cara com dois cães. Os animais partiram para cima dele e não pouparam mordidas. Parece pitbull. Após alguns minutos de sofrimento, pessoas que estavam passando pelo local e vizinhos viram o que estava acontecendo e tentaram jogar água nos cães para afastá-los, mas acabaram acertando o ladrão e piorando mais ainda sua situação. Não temos informações sobre como isso terminou, mas temos a certeza de que esse marginal aprendeu a lição e nunca mais vai pular o muro de casa alguma para roubar. Já dentro da casa, esse ladrão folgado foi abrir uma porta e deu de cara com o cão de guarda. Desesperado, ele consegue colocar o cachorro novamente para fora, mas teve seu braço ferido. Os donos da casa acordam e ele tem a cara de pau de reclamar das mordidas do cachorro e ainda pede para ser levado para o hospital. Enquanto esse diálogo está acontecendo, podemos escutar o barulho do cão batendo na porta para pegá-lo. Tranquilamente, os moradores falam para ele se retirar. O cão é tão brabo que arrebenta a porta e passa por debaixo dele. No final das contas, o ladrão não foi levado para o hospital, e sim para a delegacia, pois os policiais chegaram poucos minutos após o ocorrido. caralho, velho. O maluco ainda reclamou com os donos da casa que foi mordido, cara. Esse outro achou que os cães eram mansos, porém acabou sendo surpreendido. Ao tentar colocar os pés no chão, os bull terriers partiam. Porra, o maluco achar que um bull terrier é manso e tá de sacanagem, né? Tiram para o ataque, mesmo levantando as pernas, um deles consegue mordê-lo e até fica suspenso no ar quando o marginal tenta subir novamente. O ladrão escorrega e as coisas ficam piores ainda para ele. A determinação dos cães para espantar o invasor é realmente incrível. Ele até tenta afastá-los dando tapas, mas não tem êxito algum. Correr foi sua única opção. Olha como esse marginal estava avançando devagar, apenas observando para ver se não tem ninguém por perto para surrupiar algo. Ao tentar entrar na casa, os cães notam sua presença e partem para cima. Caralho, qual que é esse? O tamanho do cachorro. O ladrão até teve sorte, pois apenas um dos cachorros o atacou, enquanto os outros ficaram latindo. O serviço foi bem feito pelos cães de guarda que assustaram o malandro, que chegou até mesmo quase perder as calças quando saiu correndo. Podia falar qual o nome daqui. Uma loja de máquinas agrícolas estava sendo assaltada por uma quadrilha. Eles não esperavam que cães fossem os atacar. Após os animais chegar bem perto, eles saem correndo. Os marginais até tentam dar tiros nos cachorros enquanto correm, mas felizmente acabam errando todos. Os quatro ladrões realmente não esperavam que haveriam cães no local. O desespero de serem mordidos, feridos e presos fez com que eles sentissem medo e corressem com o rabo entre as pernas. Esse outro malandro tentou invadir uma casa para roubar. Porém, o animal de estimação da família o atacou. Quando fala assim, um animal de estimação, você já imagina, né? Por fim, ele teve que sair correndo. O cão e o dono, que não sabemos se foi corajoso ou louco, foram atrás dele. O ladrão atira e felizmente não acerta nenhum dos dois. Será que pegou? Logo depois, aparecem mais pessoas que provavelmente são da mesma família do homem. Ainda bem que o cachorro estava nessa situação. Espantou o ladrão e botou medo nele fazendo com que errasse tudo. O marginal estava armado e com certeza teria assaltado a casa e até mesmo acertado os disparos caso alguém reagisse. Enquanto mexia no porta-malas do seu carro em frente à sua casa, um homem acaba sendo surpreendido por dois assaltantes. Após ser rendido, dois cães que estavam dentro do veículo saem para defendê-lo. Os ladrões rapidamente recuam e vão embora sem levar nada. Eles até tentam atirar nos cães, mas erram tudo. Os animais, após ver que eles estão longe, voltam para seu dono, que com certeza está orgulhoso pelo ato heróico deles. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Porra, e pra tu ver, né? Os caras, você vê ali que a maioria é casa de gente humilde. Porra, ladrão indo roubar a casa de gente humilde, porra. Se é ladrão, vai roubar um banco, mano. Tá errado em ir roubar banco também, mas porra, vai roubar de quem não tem, mano. Pelo amor de Deus. E se deu mal em todas. Todas tinham um cachorro bolado. Até virar lata só eu pegando os caras. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para nos ajudar a chegar em 400 inscritos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e a nós.